O Márcio está na casa, né? Bom, nós não temos pautas de projetos hoje, mas já estamos encaminhando, já recebemos da CCJ quatro projetos para relatar na próxima sessão. Já vou pedir para a Fabiola já fazer os encaminhamentos aqui, quem serão os vereadores que vão ser os relatores. Hoje não, vamos pedir urgência hoje não, quando pedem um projeto urgente a gente faz. Não tem urgência nenhuma. É o PLCPE 18, que é zoneamento, ficou para o Miriam. O PLCPE 19, zoneamento, ficou para o Paulo. O PL45PE, subsídios dos agentes políticos, ficou para o Márcio. E o PL47PE, que é do consórcio de transporte urbano sobre propaganda, ficou para a vereadora Roseli. E esse, nós vamos colocar essa escalinha, né? Lá no grupo dos vereadores do WhatsApp, para que vocês ao longo da semana aposta estão apreciando esses projetos. Nós temos a resposta de alguns requerimentos, pelo menos três requerimentos. PL47. O seu PLC18, zoneamento. PLCPE. Mas eu vou colocar tudo no grupo, porque chegaram agora esses projetos. Tá. Tudo bem, vereadora Roseli? Tudo certo? Nós recebemos a resposta de três requerimentos. E nós temos aqui um que foi um grande debate aqui nosso, que foi sobre aquela questão dos exaustores nos ginásios. Eu, se a Fabíola puder, a nossa assessora aqui da mesa, é o primeiro requerimento ali, o 176. Se puder ler ali a resposta, que é curta. Em resposta ao memorando 1618, a Procuradoria-Geral do Município, em que encaminhou o ofício preze 44, requerimento 176, encaminhados pela Câmara Legislativa, solicitando a seguinte informação. Existe possibilidade de colocar equipamentos para ventilar os ginásios do Esportes, lá do Gilson Lalao, né? A SME, em parceria com a Secretaria Municipal de Infraestrutura, Planejamento e Mobilidade Urbana, informa que a demanda, que demandará estudo técnico, com o escopo de verificar a possibilidade e viabilidade de instalação do sistema de ventilação nos ginásios já construídos. No mais, importa se frisar que os projetos que ainda não foram concluídos e que estão em fase de projetar, estão recebendo o sistema de exaustão eólica nas suas aberturas. Perfeito. Nós vamos ter que acompanhar de perto essa situação, né, vereadores? E, pelo que eu entendi aqui do requerimento, da resposta, que serão feitos algum estudo técnico sobre a situação, né? Segundo aqui o Selito, da Secretaria, que é o nosso Secretário de Educação. Temos mais dois aqui, mas esse aqui já está olhando o grupo para vocês apreciarem. A resposta, acho que não tem... Da Fancry, né? Da Fancry e também o outro da Planejamento também. A questão da iluminação, o vereador Zayro tinha sugerido, lembra, vereador Zayro? Esse aqui, conseguimos ver? Consigo. Seria o último requerimento ali. Consigo. Está bem, bem. Cumprimentando cordialmente, bem por meio deste, em resposta ao memorando 1619-23, ofício presidente, preze 44, requerimento 179, através do qual nos foram solicitados os seguintes esclarecimentos. Daí, ali foram os esclarecimentos. Um, considerando a reposição de iluminação pública de Criciúma é terciarizada conforme o contrato estabelecido há 10 anos, por que a Prefeitura está cedendo mão de obra para a reposição da iluminação pública? A resposta, o procedimento da reposição de lâmpadas com defeito através da mão de obra do município está sendo realizada devido à negativa da empresa para o cumprimento do mesmo, sendo que foi realizada a notificação de descumprimento contratual. Segunda pergunta, como será feita a reposição dos gastos ao erário? Todo o ônus causado ao município está sendo apurado no processo administrativo de descumprimento contratual. Portanto, após a conclusão do processo, será encaminhado à Secretaria da Fazenda para providências. Ok, lembrando que, pelo que eu entendi aqui, a questão contratual, quebra de contrato, né? Aí a Prefeitura, a Secretaria de Obras, está intervindo na situação para não deixar de prestar o serviço. Resposta formal, ficou registrado, a sugestão do vereador Zaire, junto com essa comissão. Por falar em Secretaria de Obras, eu vou passar para vocês aqui, e nós temos uma pendência com o vereador Paulo Ferrarese para a gente fazer uma visita no Horto Florestal. Nós vamos fazer esse encaminhamento ao longo dessa semana, se não der para essa semana, quem sabe para a próxima semana, a gente estar visitando aquele local. Já até notifiquei, avisei o secretário Tita, que ele se comprometeu em estar conosco. Mas amanhã nós temos um roteiro para ser feito de visita em obras aqui no município, junto com a Secretaria, o secretário estará conosco, e também a equipe de comunicação, até para a gente cumprir com o nosso trabalho, e a equipe de comunicação também cumprir com o trabalho deles. Acho que vocês me entendem, né? Então o roteiro ficou assim, a gente vai fazer uma visita ao Mirante, ok? Às 8h30 da manhã, já no Mirante, a construção que está sendo feita. Amanhã é isso. É importante que todos estejam lá. É importante que todos os vereadores da comissão estejam lá. Depois do Mirante, nós estaremos indo até aquela obra aqui na Rua Coberta, não sei onde é que está aqui, está aqui para trás, Rua Coberta. Passamos já em seguida na Praça do Congresso, ok? São visitas rápidas, mas vamos acompanhar ali que os trabalhos estão sendo feitos ali. Sugestão do nosso secretário de infraestrutura do município. E para a gente poder encerrar a parte da manhã ali, eu acredito que vai até umas 10h30, 10h da manhã, eu acho que dá para fazer isso, nós estaremos lá no elevado da Via Rápida. Ok? Então são quatro compromissos que nós temos amanhã, para a gente poder cumprir com o nosso trabalho e a comunicação cumprir com o trabalho deles. É importante, como a comunicação estará presente, cumprindo com esse trabalho, onde estão produzindo um vídeo institucional, é importante que todos os vereadores estejam presentes nessa nossa viagem. Alguém ia solicitar a palavra ou não? A palavra está aberta? Ok? 8h30, já no Mirante. Ok? Já lá, todos lá no Mirante. Quem tiver dificuldade com o carro, vamos conversando, dá um grito aí, quem mora na região central, o Zaira por aqui, vamos se ajudando, quem sabe vamos com um ou dois carros aí, vamos conversando, ok? Palavra aberta para assuntos gerais, tudo ok? Semana que vem, vereador Paulo, com a palavra, vereador Paulo. Boa tarde, senhor presidente, Fabiola, vereadora, vereadores. Vereadores, conforme solicitação dessa comissão, também encaminhado pelo secretário de obras, que um vereador participaria da comissão para avaliação do processo da COSIP, das trocas de lâmpadas na nossa cidade. e deve sair uma, ter uma reunião. Eu acho que eu fiquei o titular e, se não me engano, quem que ficou de, surpreende o Márcio, vereador Márcio. Só queria sugerir, ou tiver, uma ideia da comissão aqui. Qual o encaminhamento que daremos? Claro que nós vamos ter tratativas com a própria comissão, mas representando essa casa, que é fiscalizadora, a nossa comissão de obras. Qual o encaminhamento, tendo o conhecimento, que já temos parte do conhecimento, através do próprio requerimento. Eu acredito que, de minha parte, encaminharia uma denúncia ao Ministério Público, pela empresa não estar cumprindo o seu papel, conforme o contrato. Porque, se nós deixar, as coisas vão se arrastando, vão se arrastando, e passa governo, termina governo e inicia governo. Só isso é uma colocação, é a minha colocação, mas tudo que se fazer lá na comissão vai ser tratado aqui na comissão, porque somos a comissão, então temos que respeitar a comissão que eu temos. Essa seria uma das ideias, vereador Zaire, você que levantou essa pauta tão importante. Vereadores, essa é uma pauta muito importante, nós tivemos uma conversa logo no início, vereadores vão me lembrar aqui, com o secretário Tita, logo no início das nossas visitas desse ano, e ele até sugeriu algumas situações, e o vereador Paulo, de fato, ficou responsável, como sendo titular dessa comissão, o vereador Márcio Suplente, para representar essa casa, ele também automaticamente acaba representando essa comissão, ele sendo o vice-presidente dessa comissão, envolvendo obras, ele está sendo bem democrático, em trazer a situação para a gente, a gente está analisando. Por favor, vereador Zaire. Pode pegar o microfone esse. Alô? Isso. Bom, está saindo? Está saindo. Sobre essa questão da eliminação, gostaria de relembrar que o município desistiu de um empréstimo para a questão da iluminação pública. Nós demonstramos no mandato passado que o saldo positivo da COSIP seria suficiente para, ao longo do mandato, fazer essa substituição no município. O município acabou reconhecendo que era desnecessário o financiamento, e não fez aquele financiamento, o segundo, o FINISA. FINISA. Então, como é que nós conseguimos isso? Levando isso ao Ministério Público. Não no sentido de denunciar a omissão de uma das partes, mas no sentido de que nós, vereadores, estamos fazendo nosso papel fiscalizador, estamos atentos. Quer dizer, eu acredito que a iniciativa que o vereador Paulo coloca é nesse sentido. Não da denúncia das partes, mas não, da legitimação do trabalho da comissão. Eu acredito que, se nós tivermos, junto a nós, mais uma entidade participando desse ato fiscalizatório, isso engrandece o trabalho dos vereadores. no sentido de chegar a uma ação, talvez, mais rápida, de solução dessa quebra contratual. Então, acho fundamental levar ao Ministério Público com essa expectativa, de que se some a nós, no sentido do ato fiscalizatório. Ô, presidente. Com a palavra do vereador Márcio. Eu acho que a gente deveria realmente acompanhar até porque essa questão ali, Zé, existe uma briga na justiça junto com a empresa, porque a empresa alegando a questão das substituições das lâmpadas onde está sendo trocada, a maioria delas, por avarias, é de vento, pedra, tiro, e aí está tendo uma divergência entre o município e a empresa. Eu sei que esse processo, ele já está rodando há algum tempo, desde quando o município fez essa, fez, intimou a empresa questionando essa situação. Eu acho que a gente poderia realmente dar uma olhada, ver como é que está já essa situação, para a gente não estar criando um outro, mais um, um outro processo que já está correndo. porque eu sei que isso foi tomado, algumas atitudes do município tomou atitudes sobre isso, e aí eu sei que a resposta deles é a questão, é justamente essa divergência pela questão da questão das varias, o acidente, carro que bate no canteiro, e essas questões todas aí, que aí é onde estava a defesa deles. Só para contribuir, eu acredito, vereador Macho, que esse questionamento e a resposta da empresa foi de forma administrativa, não é judicial. Eu acredito que é isso, está se fazendo, estarou-se um processo administrativo, com a Procuradoria do Município, Secretaria de Obras, para tratar sobre esse assunto. Agora, precisamos ouvir, claro, que é isso que eu estou me referindo, ouvir a comissão, e lá é importante, vereador Macho, que você nos acompanhe a hora que sair, ou estar comunicando você, e trouxemos, vamos trazer a resposta da forma que está se trabalhando, se conduzindo aqui para a comissão, também para tomar algumas decisões. Perfeito, vereador Paulo, assim que tiver essa conclusão, nós voltamos a discutir esse tema que é muito importante, o Paulo representa não só a comissão, mas também toda essa casa nessa comissão que é tão importante. Mais algum assunto para tratar? Não havendo mais nada a tratar, declaro encerrado essa reunião da comissão de obras. Obrigado, vereadores.